Me perguntam uma dica para quem vai falar em público, vai ter que encarar em uma plateia, como controlar o nervosismo e a tensão, o medo, as mãos ficam geladas, a garganta seca. Olha, uma das principais coisas que eu digo sempre nos cursos, nas palestras, é que você olhe nos olhos das pessoas para quem você está falando. Aquela velha dica de olhar para cima, ao alto da cabeça de todo mundo, olhar lá para o final da sala, não funciona. Porque é justamente ali no calor humano, na troca de olhares, na troca de emoções, de sentimentos, é que a gente consegue ter mais coragem, mais ânimo, mais força para seguir adiante e fazer nossa apresentação. E principalmente, não devemos levar em consideração quando alguém bocejar, quando alguém tiver de olhos fechados, ou quando alguém fizer algum movimento com a cabeça, aprovando ou desaprovando, tá bom? Dica especial para você, a qualquer momento aqui, outras dicas. Até breve!